Daina Spon do Cameron Lauren não aguenta ver o nome da Camila E o que Camila e Lauren dating tem a ver com uma sireia? Isso e muito mais agora no Plantão Gente seguinte, está começando mais um Plantão Sapatão Isso mesmo E ó, aquele velho aviso de sempre Liga teu modo Alice, meu amor Ai, Luiz, eu não sei como ligar o modo Alice Bom, aí é um problema teu, no caso Eu não vou, tô aqui pra ensinar, tá? Não tenho nenhum Opa, meu amor, pra te ensinar O que eu tô fazendo aqui é mesmo pra te iludir mesmo Pra deixar você na pior, tá? Final de semana tá chegando, hoje é sexta-feira, não é mesmo? Ah, Luiz, eu vou sair Ah, Luiz, eu vou interagir com pessoas Vai não, amor, você vai ficar em casa sofrendo Ai, que gostoso, eu também vou E nada melhor do que sofrer por sapatão, não é mesmo? Porque assim, a gente sofre por muitas coisas na vida Mas por sapatão, porra, aí sim Oi, eu sou o Luiz e você tá no canal Aquele Fã Já se inscreve se não é inscrito Ative as notificações Pra ficar sabendo quando tem outros vídeos Ah, Luiz, mas mesmo assim o YouTube não me entrega os vídeos Ai, querida, mas você me segue no Twitter? Você me segue no Instagram? Porque eu tô... Tá pra nascer uma pessoa que me segue no Twitter e no Instagram? Pra me dizer assim Ah, Luiz, você não disse que lançou um vídeo novo? Mentira sua Porque toda vez que eu mando um vídeo novo Eu ponho lá no Stories Eu ponho lá no Twitter Então assim, tá pra nascer Me segue lá que você não vai perder nunca mais Mas tá, sem mais delongas Vocês viram que Work For Home O clipe da Menina das Fifth Harmony Alcançou 2 bilhões de visualizações Eu fico pensando, sabe, gente? Eu me lembro como... Foi ontem Foi ontem que estreou o clipe Eu me lembro Que eu estava ainda trabalhando, né? Trabalhava no escritório E aí O clipe estreou E o que é que eu fiz? Doido que sou? Por isso que estou desempregado agora? Eu fui fazer um negócio de um react Dentro do escritório Gente, eu estava aqui trabalhando honestamente Honestamente Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é trabalho honesto E aí do nada Eu recebo uma notificação Dizendo que a Fifa de Harmony lançou o vídeo Mas eu não esperava isso aqui, ó Isso aqui eu não esperava Camila nasceu até o chão, amor Até o chão Eu estou no trabalho E eu tenho que ver isso E eu tenho que ficar o quê? Na minha Quietinho aqui Daqui a pouco o meu chave chega Meu chave chega aí Eu faço o quê, gente? Hoje em dia, né? Os youtubers fazem os react Dentro do quarto, né? Nos seus estúdios Aqui não, querida Aqui é bem raiz Aqui é fã raiz Onde eu estava Eu fazia o negócio da reação E eu estava no trabalho Fiz reação Fui demitido Mas valeu a pena Então, a Ali Está chegando aí Já 31 de janeiro Com um rapper Que eu não sei o nome Não tenho nem roupa Para pronunciar nome de rapper Gente, não vou mentir Vamos dar um apoio para a Ali, gente Ela sempre está aí Mais, né? Pessoas de casa Pessoas que esquecem da Ali Vamos sempre lembrar da Ali Aqui no pantão Eu vou sempre falar da Ali Sempre bota a Ali ali no meio Porque assim Entre um sapatão outro Um para cada outro A gente fala de uma santa E por falar em santa Né? Lauren Hoereg Nossa amiga Lauren Hoereg Fez um discurso maravilhoso Naquele negócio Women's Day Eu falei até desse Women's Day De ela cantando e tudo mais Mas eu não falei do discurso Né? Mas o pessoal do Lauren Hoereg Brasil Fez a tradução do discurso Aí eu pude saber O que ela estava falando Porque assim Verdade seja dita Gente Eu estou ouvindo a Lauren A Lauren discursando Eu fico olhando para ela Maravilhosa Eu falo Nossa, certíssima Eu não entendi Uma palavra Mas eu digo para ela Certíssima, querida Que é que ela se define aonde? Eu assino Mas aí, né? Hoje eu vi aí O pessoal Do Lauren Hoereg Brasil Traduziu E gente, sério Ó, vou botar um trechinho Para vocês Mas vamos lá No Lauren Hoereg Brasil Para conferir Na íntegra Outra pessoa maravilhosa É a Camila Cabello, né gente? Meu Deus do céu Você viu que ela está fazendo Propaganda no Mastercard? Mastercard está assim com ela agora E você viu que Tem coisas Mensagens subliminares? Pois bem, querida Temos a Camila Cabello Rejeitando Uma ligação Do Matthew PR Isso mesmo Camila Cabello Rejeitando a ligação Tem Camila Cabello também Jocada Que o menino Do aquele fã Descobriu aí As intiretas Que ela estava fazendo E temos a Camila Cabello Também Pega no pulo Pega no pulo Ela faz essas carinhas Então assim Claramente A Camila fez essas carinhas Pensando na gente Ai meu Deus do céu E gente Seguinte Camila postou algo Que ninguém notou Tá? Ninguém está falando sobre isso Mas que diz muito Sobre muitas coisas Como por exemplo Estava todo mundo achando Que a Lauren Estava falando Só sobre Negócio do Olimpo Ali Algarismos romanos E tal A Lauren Estava fazendo cosplay De Ariel Ariel da Pequena Sereia E quem estava aí Com uma foto Da Ariel Numa live Um tempo desse Camila Cabello Então assim Ao mesmo tempo Que a Lauren Tá falando lá Do Olimpo Das coisas todas E tal Que todas essas teorias Tem tudo a ver também Mas tinha aí ainda Um negócio Subentendido Né? Sobre um negócio De uma sereia Que Camila Estava postando Também no story E eu já havia avisado Logo lá Ó No clipe de Flex Onde elas estavam Na praia Né? Eu no meu react Eu falei Ah, elas são sereias Sereias Aparece a Lauren, gente A Lauren Fazendo assim nos peitos Gente Pela noite Lauren, para com isso Minha filha Pelo amor de Deus Depois todas elas Todas elas dançando Na pedra Como se fossem sereias SEREIAS Então assim, gente Olha que o negócio Foi mais embaixo A gente estava aí Sempre relacionando A negócio do Olimpo E tals O clipe de Modern Death Tem tudo a ver com isso Mas Se a gente parar Pra pensar A Lauren parecendo Uma sereia E a Camila Postando sereia E eu dizendo sereia Tem que tudo ver Tá tudo coligado Ai, que gostoso Lauren Escama sal de peixe Lauren Mete a escama Lauren Gente, isso é real A Daina Tava fazendo uma live Com a amiga dela E aí elas pegaram O negócio de um caranguejo E aí a minha Perguntando Gente, mandem nomes Mandem nomes Pra eu chamar o caranguejo E o pessoal Mandando o Cameron E a Daina Na caminha Vai e fala O nome Cameron Quer dizer Tá expondo, querida Porque a Daina Podia fechar os olhos Dizer assim Ai, não vi isso Mas viu Falou E eu tenho como provar Em outro vídeo Em outra ocasião Em outras circunstâncias Está a Lauren Curtindo a vida Adoidada Enquanto um arroba Fica chamando Camila Camila Lauren podia ignorar Até porque o nome dela Não é Camila Não é mesmo Porque eu tô na rua Né Passando Vejo alguém chamando Ô Roberta Ô Roberta Eu não vou olhar Porque meu nome não é Roberta Meu amor Mas a Lauren não Ai, meu nome é Lauren Mas estão chamando Camila Meu amor Olha logo Por quê A mulher dela Gente Ou então Ela mesmo Se confunde com a Camila Porque as vezes Ela não sabe Ela tá lá Entrelaçada com a Camila Ela não sabe Qual é a perna dela Qual é a perna da Camila Qual é o cabelo dela Qual é o cabelo do cabelo Você é o que você come Ai, Luiz Não vi esse vídeo Cadê o vídeo Ai, Lerida Aqui não tem isso não Aqui eu trabalho com imagens Bota imagens aí Deu trabalho pra fazer Bota imagens aí Relaxa Relaxa Quer dizer, gente Puxa aquele meu hino Estava escrito Até hoje tem todo sentido Porque Estava escrito O amor de Camila Eu sei que estava escrito E para de estipar Viado eu não consigo Porque essas sapatas Acabam comigo Estava escrito Esse amor de Camila Eu sei que estava escrito E para de estipar Viado eu não consigo Porque essas sapatas Acabam comigo Estava escrito Que mis da Lolo Eu sei que estava escrito E as duas se pegam Mesmo que escondido E falando das minhas paródias, gente Muitos de vocês já ouviram Já viram minha paródia Da Jennifer, né? Cameron O nome delas é Cameron E eu conheci elas na 50 Mas não é a minha primeira paródia Aqui no canal Muita gente não sabe Mas eu fiz Lolo te ama Que sua presença Me deu onda O seu sorriso Me dá onda Você sentando Me deu onda Que vontade de comer Garota Eu gosto de você fazer o que? Lolo te ama Que vontade de comer Garota Eu gosto de você fazer o que? Lolo te ama Lolo te ama Lolo te ama Estava escrito Que é Despacito Também Cameron Então eu vou deixar aí na descrição O link pra vocês assistirem minhas paródias Maravilhosa, gente De Alice Vou me chamar Mas mesmo assim Não vou me importar Não tenho lágrimas pra chorar Então Vou me iludir Vou me iludir Abro o atapete Para me iludir Vou me iludir Vou me iludir Abro o atapete Para me iludir Vou me iludir Vou me iludir Abro o atapete Para me iludir Yeah Vou me iludir Mas agora, lógico Eu quero saber de vocês O que vocês acham de tudo isso? Comenta aí embaixo Que eu quero ficar sabendo A Daina aí, gente Expondo Cameron Lauren Olhando o negócio da Camila E esse negócio da Ariel Da Pequena Sereia, gente Tem alguma coisa? Ou eu viajei Ah, Luiz, você viajou demais Tá fumando maconão, gente Queria Mas gostou Ah, gente Se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Ah, e aí Roger A Laurie é escama Eu sou o peixe Ué, meu glúteus Envolvimento diferente Eu ensino a vocês A vocês E aí